Maria Cavaco Silva está, abre aspas, triste, fecha aspas, e, abre aspas, espantada, fecha aspas, com a ligada má gestão da Raríssimas, associação da qual é madrinha. A ex-primeira-dama reagiu pela primeira vez ao escândalo de gestão danosa da Associação Raríssimas. Maria Cavaco Silva é madrinha da associação ainda presidida por Paula Brito e Costa Esteve, ao longo de vários anos, diretamente envolvida com os trabalhos da associação e, em particular, a Casa dos Marcos. Em declarações aos jornalistas a mulher do ex-presidente da República afirmou, Abre aspas, nunca desconfiei que pudesse haver má gestão, fecha aspas. Abre aspas, estou muito espantada e muito preocupada. Muito espantada porque não esperava, muito preocupada porque não podemos prescindir dos serviços que a Raríssimas presta a tantas pessoas. Todos sabem que funciona bem, não podemos prescindir disso. Não somos suficientemente abonados para deitar fora uma coisa como a R-A-R-I agudo S-S-I-M-A-S, fecha aspas. Leia mais, abre aspas, Paula Brito e Costa, da pobreza ao luxo, fecha aspas. As primeiras declarações da ex-primeira-dama acontecem no âmbito de uma visita à Fundação AF de Diferença, esta quinta-feira. Emocionada, com a voz embargada e com um tom que poucas vezes lhe costumamos ouvir, Maria Cavaco Silva disse ainda que não falou com Paula Brito e Costa e que, abre aspas, para já, fecha aspas, não o pretende fazer. Abre aspas, estou triste, com medo que, sempre disse que apoiava as pessoas que estavam nas instituições. E, ao longo deste ano todos, sempre disse que as instituições ficam, tem de ficar, fecha aspas, garantiu, uma voz visivelmente embargada, acrescentando, abre aspas, sou muito ligada às pessoas que lá estão, que são muito F-R-A agudo G-E-I-S, fecha aspas. F-R-A agudo G-E-I-S, fecha aspas.